Bem amigos do canal Roberto TVC, nós estamos agora nesse momento aqui no Complexo Tancredo Neves, onde aconteceram jogos estudantis de futebol e agora pela manhã tivemos duas finais, a final do infantil e do infanto que acabou de encerrar aqui agora. Estamos aqui com o secretário de esporte, Lucas Sarney, que vai falar um pouco sobre essas competições que aconteceram aqui no Tancredo Neves. Bom dia, secretário. Bom dia, Roberto. Primeiro, agradecer a Deus por dar essa oportunidade de nós finalizar esse momento especial para os atletas e alunos ao mesmo tempo. Roberto, é um momento histórico para o esporte colinetense, principalmente da educação. É um esporte que, querendo ou não, o nosso objetivo é educar através do esporte. E hoje se tornou mais histórico porque a escola da Zona Rural, Manoel Felipe, se tornou campeão na categoria infantil e na categoria infanto, masculino de futebol de campo. É um momento histórico, é emoção. Só quem já participou dos jogos escolares sabe a emoção que dá. Eu até me arrepio, Roberto, porque, querendo ou não, é só alegria, né? Principalmente para os nossos alunos da Zona Rural. Quero até parabenizar as equipes que participaram da Zona Rural, as equipes da cidade. Quero agradecer ao nosso prefeito Bruno Silva pelo total apoio, porque sem o apoio dele essa competição não estava acontecendo. E é só festa agora, né? A Zona Rural está em festa. Os nossos vice-campeães estão em festa também. E as equipes que participaram também estão em festa. E quem está mais em festa é a população colinetense. E só temos que agradecer, Roberto. Inclusive, esse ano a cerimônia será algo diferenciado, né? Eles conquistaram aqui o título, mas nós vamos se juntar todos na parte da tarde lá no Ginásio Irã Sousa e fazer a entrega da premiação. Independente que eles são da Zona Rural, a gente vai enviar transporte e trazê-los para cá para receber a premiação lá junto com as demais modalidades que estão finalizando na parte da tarde no Ginásio Irã Sousa. Porque o nosso esporte é esporte de inclusão. E a gente achou interessante essa ideia que veio dos professores da Zona Rural para a gente fazer essa entrega no coletivo, todos juntos lá no Ginásio Irã Sousa. E só tenho que agradecer e parabenizar o Manuel Felipe do Bananalzinho, representando a Zona Rural, se tornou campeão. E as equipes vice-campeã, Clébio Sampaio, né? E o nosso SEM, que se tornou vice-campeão na categoria Infanta. E de já, parabéns a todos. Te agradeço, Alberto, pela cobertura também. Secretário, a gente sabe que para os meninos do interior da Zona Rural as dificuldades são bem maiores. Mas a gente também está aqui por dentro, porque em 2021 teve um campeonato que você mesmo estava à frente e quem foi campeão? Um time da Zona Rural. E agora, mais uma vez, o time da Zona Rural vem a Coelho Neto e ganha também um título. Isso prova que o esporte hoje está sendo desenvolvido não só na sede, mas como também na Zona Rural. E a gente observa que, apesar das dificuldades, os meninos da Zona Rural estão mais competitivos agora. E aí é a prova, né? Estão ganhando título. Roberta, acabou aquele tempo. Aquele tempo que nós não tínhamos informação, a Zona Rural era isolada. Hoje, graças a Deus, através das redes sociais, todos nós fomos se atualizando. E por isso que eles hoje estão competindo de igual por igual. E graças a Deus, conquistando o espaço deles. E o esporte é isso, a emoção do esporte é essa, porque às vezes você acha que fulano não está preparado. E muitas das vezes se torna mais preparado do que nós que estamos aqui na cidade. E é por isso que eu quero destacar essa conquista da Escola Manuel Felipe, campeã na categoria infantil do futebol de campo masculino, campeã na categoria infanto do futebol de campo masculino. É um momento histórico para a Zona Rural. E graças a Deus, na minha gestão, eu estou tendo esse privilégio. Como você citou, em 2021 teve a equipe campeã. O ano passado teve a equipe da Zona Rural vice-campeã. E esse ano é acontecer esse momento lindo e momento histórico, Roberta. Já agradeço, Roberta. Muito bem, secretário. E juntando toda a galera, porque afinal a competição é uma só. E nada mais justo do que juntar todos, né? Para o Irã Souza, que é a sede principal, para receber essa premiação. Que horas vai ser, mais ou menos, a entrega da premiação ou a cerimônia de entrega de premiação? Alberto, nesse momento está sendo realizada as semifinais do handebol, do futsal infantil, futsal infanto, lá no ginásio Irã Souza. E nesse momento também está sendo realizada as finais do futsal mirim, do handebol mirim, lá na quadra da escola Carlos Magno, né? No Centro Educa Mais. E previsto a partir das 16 horas. Tudo já esteja encerrado para nós fazer essa entrega, dessa premiação, que é um momento histórico para os nossos desportistas escolar. Ok, obrigado, secretário. Bom dia, boa sorte. Que no encerramento seja mais brilhante do que realmente o ano passado, do que os outros anos. Com certeza. Inclusive, Alberto, já se preparar, né? Vem aí o Campeonato Interbarros e vem agora aí também o Campeonato Municipal, que nós vamos resgatar após anos e anos sem ter incentivo. Nós vamos estar fazendo convite às equipes e vai dar tudo certo no final, Roberto. É sua cara fazer algo para unir mais ainda o pessoal da zona rural. Isso é o pessoal menos favorecido, então, né? Roberto, inclusive, por que a premiação está indo para o ginásio? É fazer aquela inclusão. Muitos deles não têm o privilégio de assistir uma final. Como é que acontece? Como é realizado um futsal? E hoje eles vão ter esse privilégio e é um momento de inclusão para a nossa classe esportiva. Ok, secretário. Obrigado, bom dia e obrigado. Roberto, obrigado. Vamos ver se a gente consegue... No momento em que eu estava aqui falando, galera, vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem aqui da galerinha aqui campeã. Vamos tentar adentrar aqui na quadra. Galerinha, dá para vocês fazerem uma festa aqui para a gente gravar aí, tá? Vamos lá, chega para cá.